Olá galera do Projeto Saravacu aqui, eu sou Jair Toncais, eu quero deixar aqui meu abraço pra toda a galera que participa desse projeto maravilhoso, do Sesc também que dá sempre pro apoio, né? E vocês estão sempre mostrando o lado cultural da nossa região. É como eu sempre digo, né? A cultura, ela faz parte da nossa vida. Nós precisamos da cultura. Muito obrigado, tá? Vocês que fazem parte desta massa, que passam nos projetos do futuro. É duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber. E ter que demonstrar sua coragem na margem do que possa parecer. Não vê que toda essa engrenagem já sentem a ferrugem de comer. E o povo, vida de gado, povo marcado, e povo feliz. E o povo, vida de gado, povo marcado, e povo feliz. Lá fora faz um tempo confortável. A vigilância cuida do normal. Os automóveis ouvem a notícia. Os homens publicam nos jornais. Esperam novas possibilidades de ver esse mundo se acabar. E a arca de nó é indirigível. E o povo, vida de gado, povo marcado, e povo feliz. E o povo, vida de gado, povo marcado, e povo feliz. Se meus joelhos não doessem mais ti Diante de um monte Que me traga fé Que me traga a fé Se por algum segundo Eu observar, só observar A isca e o anzol, a isca e o anzol A isca e o anzol, a isca e o anzol Ainda assim, estarei pronto pra comemorar Se eu me tornar, menos faminto E curioso, curioso O mar escuro é, carar o medo Lado a lado, com os corais mais Morrido Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Valeu a pena Perder Valeu a pena Sou pescador de ilusões Música 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 Música